Há pelo menos 20 mil anos, a humanidade produz cerâmica. É como um elo entre a sociedade primitiva e a atual. Uma prática que se mantém viva, que não cai no obsoleto e que permite a produção de artefatos que podem apresentar uma função utilitária, ou seja, um objeto de uso cotidiano ao mesmo tempo em que possuem caráter estético e conceitual. Este trabalho se objetiva por lançar luz à beleza do processo do fazer cerâmico. Pretende-se, além disso, provocar no espectador a percepção da poesia latente que, anovelada ao processo de produção da cerâmica, ora ritualístico, ora científico, precede e anuncia o objeto final. Bem, o barro é um elemento, digamos que de custo baixíssimo. Você pega um torrão de barro, já amassado, já tratado no ponto certo de ele firmar, porque se ele não estiver no ponto certo, logicamente isso vai ceder e você começa a esculpir. Em termos técnicos, a cerâmica é o barro, a argila, queimada, em uma temperatura específica. Em termos poéticos, eu acho que cerâmica é transformação, é a arte do fogo. O processo da cerâmica se inicia a partir do barro, da argila, e a partir disso a gente modela ela de forma a ser um elemento funcional, uma caneca, algum utilitário, ou então uma escultura, enfim. Cerâmica é aquela peça que aquela argila passou por um processo de sinterização, que a gente chama de biscoito, queima. A argila é um composto mineral, alumínio, sílica e água. E a cerâmica artesanal, ela vem para ter um momento talvez de contemplação, ou talvez de reflexão sobre o fazer das coisas, como se finaliza, como que foi esse processo. E a gente vai perdendo esses processos ao longo do tempo. Começa, por exemplo, pela revolução industrial, que vai segmentando os fazeres de um processo que antes era artesanal, então uma pessoa, ela fazia do pote de barro até do início ao fim, a indústria, ela chega, ela já sedimenta esses fazeres, né, deixa de ter o conhecimento geral até desses operários. Então, com essa massificação de peças, de substituição mesmo por tecnologia, acaba que a gente esquece, né, o que que seria cerâmica. Hoje me sinto, assim, é um responsável, né, e um cuidador desse movimento, né, um cuidador dessa época que a gente vive, né, que é o mundo contemporâneo, né, a gente já está passando para o pós-contemporâneo, já chega tecnologia, né, a tecnologia, ela vai tomando espaço de uma forma, assim, arrebatadora e sem volta, né, a gente não tem volta mais em relação à tecnologia. E com isso, a gente vai fazendo um contraponto, né, mostrando a nossa contemporaneidade, o nosso passar por essa, por esse século, né, que é o século XXI, deixando esse registro, né, não em relação ao meu trabalho, mas em relação ao momento, né, em relação ao que que a humanidade, pra onde que a humanidade vai, o que que a humanidade está fazendo, né. O barro concede ao ceramista a possibilidade de transferir para o tangível aquilo que primeiro se desenhou no imaginário. Ele imprime em três dimensões as formas do objeto, se valendo de pouca ou nenhuma ferramenta para além das próprias mãos. É capaz ainda de promover a transmutação da terra através do fogo, transformando o chão em pedra. Para ceramistas que prezam pela técnica, o prazer pode estar no desafio de interferir num acaso ao dar o barro uma intenção através de um controle estratégico dos meios para que se obtém os devidos resultados. O indivíduo tem uma ação ativa e uma intencionalidade sobre o material. É um trabalho meticuloso e alquímico, mas que flerta até o último instante com o inesperado. Quando eu chegava em alguma feira, em alguma loja e tinha cerâmica, eu ficava encantada. Mas depois de começar a entender o que era, como se fazia a cerâmica, hoje em dia eu fico muito mais apegada ao processo, a vir fazer, produzir, do que chegar no meu produto final. Paciência, cuidado, desapego, saber aproveitar também o que dá errado, assim, porque é isso, porque tudo serve de aprendizado. Apesar da gente trabalhar com um objeto, né, maleável, flexível, a gente se encontra nesse processo também inflexível, porque de repente você faz uma peça, ela secou, não tem como você voltar atrás. Então, existe uma inflexibilidade também. Mesmo se o material, ele, sei lá, você possa moldar ele de qualquer forma, a inflexibilidade que eu falo é do sentimento humano, assim. Então, acho que a cerâmica, pra além de vender ou de, não sei, acho que o seu processo em si, ele me faz pensar muito, assim, como pessoa, em relação ao apego. Quando eu demoro muito tempo numa peça, ela quebra e aí não fica tão triste ou não tão apegada, então ela trabalha a partir de objeto, esses sentimentos, essas reflexões que eu possa ter, né, ou uma frustração com uma peça, sei lá, rachada, como um espelho pra vida mesmo, assim, sabe? Um espelho de projeção de relações. Por já ser um processo artesanal, pronto, você já tem muito mais contato com o presente. Você não vai estar querendo pular a etapa igual é em processo industrial, você vai correr ali pra produzir e fazer X coisas, números daquela coisa. Num processo artesanal, você tem que respeitar o tempo. E não é só o seu tempo que você acha que é o seu tempo, né, do tipo, ah, eu tenho que correr porque eu tenho isso pra fazer. Não, a cerâmica vai ter o tempo dela e você tem que respeitar o tempo dela. E com isso você acaba prestando mais atenção também nesses que você diz ser o seu tempo, né? A cerâmica é uma escola, assim, ensina sobre muitas coisas, na verdade. O olhar pras coisas, o olhar pros detalhes, isso também eu acho muito importante. Cada marquinha, às vezes, até de unha, assim, que fica na peça, sabe? Tipo, esse cuidado com as coisas ao redor da gente, né? E isso pra mim faz muito sentido, o cuidado com o mundo, o cuidado com as pessoas, o cuidado com as coisas. O resultado final, eu acho que ele acaba sendo um pouco da gente, assim, a gente se vê naquela peça, né? A delicadeza, mas a firmeza também, que a gente tem que ter sem ser bruto, né? Imediatista, o indivíduo contemporâneo, na ânsia da instantaneidade, demonstra fragilidade quando é colocada à prova a sua capacidade de esperar. Ele está adoecido pela ansiedade e pela inabilidade do controle do tempo. Se dedicar à cerâmica é reverenciar o Deus que controla a volta do ponteiro na circunferência das horas, respeitando o prazo de cada etapa e desfrutando a beleza de cada momento. Então você faz uns movimentos aqui, aí já está legal. O ceramista é um artista, com certeza absoluta. Eu ainda me considero uma aluna, então eu acho que para ser artista tem que investir mais tempo nisso. O ceramista pode ser um artista, ele pode ser um pesquisador, ele pode... Eu acho que aí entra em vários campos, assim... Eu não gosto muito de diferenciar arte de artesanato, eu acho que essa hierarquização é racista, porque tudo que é feito por culturas não europeias, assim, é considerado menor e aí o artesanato ele é colocado nesse lugar, então não gosto dessa diferenciação, não gosto dessa hierarquia que existe, mas acho que o ceramista pode ou não ser um artista, assim, vai depender da intenção dele mesmo. Em dez trabalhos que você faz, um só que é obra de arte, mas em compensação você tem que ter a habilidade para estar em contato com isso todo dia, porque não existe essa coisa que um espírito me iluminou e a partir disso eu começo a criar, sabe? Eu acho que tem muito a ver com o suor, a criação tem muito a ver com o suor e a prática. Quanto mais você faz isso, mais espontâneo você vai ficando. Agora eu tenho que me provocar, né? Me provocar. Porque você tem que ter uma raiva dentro de você, senão você não ataca. Se eu não me provocar, não tiver, assim, no ataque, eu vou ficar com mais um, né? Eu tenho que me desafiar todo dia. Se o artista não sonhar, ele pode parar com tudo, porque a próxima pesca vai ser legal. Tá dentro de mim, eu não sei o que que vai sair, nem pra onde vai. Então essa busca, né, que o ser humano tem, né? A gente fica assim, atrás dessa doce ilusão da vida, que a vida nada é um engodo, né? Uma mentira. Então a arte é assim, essa agonia constante, né? A gente é inquieto, né? O dia que você falar assim, pô, tá tranquilo. Já era. Se admitirmos a possibilidade de encontrar arte nas subjetividades da vivência humana, será possível, na mesma medida, reconhecer algum aspecto artístico no processo do fazer cerâmico. O objeto toca o sublime e transcende a realidade quando confrontado pela sua própria história. A beleza do processo revela a complexidade técnica do fazer cerâmico, ao mesmo tempo em que manifesta em si poesia e sensibilidade intrínsecas à arte, ao adicionar à fórmula o elemento humano. O objeto final é tão somente matéria. O que anima essa massa de elementos inorgânicos é a própria alma do seu Criador. A системidade técnica do seu Criador. O objeto, oüzik, a arte, 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 a arte e a arte. Legenda Adriana Zanotto